Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar mais um vídeo e uma diquinha maravilhosa que eu preparei para vocês, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostar desse conteúdo que eu vou abordar no vídeo de hoje e sejam muito bem-vindos. Bom, gente, no vídeo de hoje eu venho dar para vocês uma dica poderosa que eu fiz e deu super certo, que me ajudou a ganhar 13 mil visualizações no meu canal do YouTube por dia. Então, gente, o meu canal é novo, eu comecei recentemente, abri o meu canal no mês de janeiro de 2021 e fui gravando os vídeos. Só que do mês de janeiro até o finalzinho de março, por aí, eu não via muita evolução no canal. O meu canal já tinha alguns vídeos, mas acumulava muita pouca visualização por dia, né? Era em torno de 100 a 200 ou às vezes nem isso, né? Mas aí, gente, eu fiquei desanimada, claro, como todo youtuber iniciante, né? Por não ver o canal evoluindo. Então, assim, eu fiquei uma semana, mais ou menos, duas, desisti. Desisti do canal e não queria mais saber do canal. Mas aí, depois que passou essas duas semanas, eu senti falta, né? Porque eu adoro gravar vídeo, né? Então, assim, eu pensei em vou tentar de novo, né? Vou tentar de novo, vi alguns vídeos motivacionais que me incentivaram a continuar gravando, mesmo não vendo, né? Tanta evolução assim. Então, gente, no finalzinho de março, para comecinho de abril, eu voltei com tudo. Aí, nesse momento, eu falei, seja que Deus quiser, eu vou gravar vídeo e mesmo se eu não ver muita evolução, tudo bem, porque até os grandes youtubers, né? Sabemos que começaram no começo, o vídeo deles também não ia para frente, mas nem por isso eles desistiram, né? Então, como uma boa brasileira é que não desiste nunca, eu voltei no finalzinho de março, para o comecinho de abril e comecei a gravar vídeo todo dia, gente, é isso. Grave vídeo todo dia. Por quê? Aqui no nosso canal do YouTube, gente, não tem segredo. O segredo é você gravar vídeo, né? Por mais que sejam cada dia vídeo, né? Vídeos com um tema diferente, mas você não pode parar de gravar vídeo, porque a gente não tem como saber qual vídeo que vai viralizar. Às vezes você grava um vídeo e coloca toda a sua energia ali e acha que aquele vídeo vai estourar e não estoura. E um outro vídeo que, às vezes, você não esperava tanto aquele vídeo, bum, né? Estoura, viraliza, traz muitas visualizações para o seu canal, traz muitos inscritos. Então, assim, não tem como a gente saber qual vídeo que vai dar certo. Então, aqui no YouTube, você que tem um canal ou está pensando em abrir um canal, é teste, gente. Testa um vídeo, testa outro e vai testando. Com o passar do tempo, você vai vendo a evolução de cada um. Se cada vídeo trazer para você 10 inscritos, 20, 100, isso é ótimo, né? Isso é muito bom, porque é com pouquinho em pouquinho que a gente vai conquistando cada vez mais o nosso espaço, né? Então, é isso. É a dica poderosa que me ajudou a conseguir, no mês de abril, 13 mil visualizações aqui no meu canal do YouTube por dia. Foi fazendo isso. Eu gravei vídeo todo dia, né? Eu tive essa pausa no mês de março, desisti do canal porque não via crescimento. Mas aí, em abril, eu resolvi voltar e voltar bem mais empenhada. E no que eu voltei bem mais empenhada, eu comecei a gravar vídeo todo dia. Por que, gente? Por que que deu certo isso? Por que que eu acumulei muitas visualizações fazendo isso? Porque o YouTube, ele não entende. A gente está aqui. Ele não está analisando a gente, quem somos, a quantidade de inscritos que temos. Não, o YouTube, ele não está vendo isso. Ele entende algoritmo. E o que que é o algoritmo? Ele entende o seu título, ele entende as tags que você coloca na descrição do seu vídeo, né? Como que está ranqueando essas tags, né? Então, assim, é a partir daí. Ele analisa também curtidas, deslikes, né? Então, é com isso que vai fazendo o seu vídeo ser recomendado para mais pessoas. Então, o YouTube, ele trabalha dessa forma. Quanto mais tempo o YouTuber... Ai, gente, deixa eu respirar um pouquinho aqui. O vídeo aqui não tem corte, então, se às vezes vocês perceber que eu estou falando um pouquinho mais rápido, ou estou um pouquinho cansada, é porque é isso, gente. Eu não corto o vídeo, então, do jeito que acaba saindo aqui, já vem aqui para o canal. Então, é isso. O YouTube, ele quer que o criador de conteúdo, ele segure os seguidores, os inscritos, por muito mais tempo aqui na plataforma. Porque, dessa forma, quanto mais tempo o inscrito passa assistindo vídeos aqui no YouTube, mais anúncios, né? Para os canais que já são monetizados, mais anúncios as pessoas vão assistir. E conforme mais anúncios as pessoas vão assistindo, significa o quê? Porque as empresas, né? As empresas que patrocinam aqui no YouTube, elas vão querer patrocinar ainda mais, colocar mais dinheiro em anúncios e divulgação, né? E, dessa forma, o dono do anúncio, né? Ou a empresa ganha dinheiro e o YouTube também ganha dinheiro. E por a empresa ganhar dinheiro. O YouTube ganhar dinheiro, o YouTube também paga, né? Uma boa parcela para o dono do canal, né? Eu ainda não sou monetizada, então, eu não entendo tanto assim ainda. Mas, pelo que eu andei assistindo vídeos, lendo, é dessa forma que acontece. Então, é isso, gente. Gente, a dica é essa. Não desista. Grava vídeos sempre. Porque também não adianta você querer crescer no seu canal e gravar vídeo uma vez por mês, né? Assim, canal nenhum vai crescer. Então, vai gravando, vai gravando. E aí, lá na frente, você vai estourar. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e grande beijo. E aí, lá na frente, você vai se inscrever aqui no canal e gravar vídeo 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 no canal e grav